E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que altera o estatuto de defesa do torcedor. A medida permite mudanças nos regulamentos das competições na hipótese de interrupção por motivo de surtos, epidemias e pandemias. O objetivo é oferecer mais segurança à saúde e ao bem-estar dos atletas.